Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E pessoal, olha só, tem o... Um jogo, que ele é um jogo pago, né? Ele está gratuito pra PC, que é o Assassin's Creed Syndicate Como é que vocês vão fazer pra ter o jogo gratuito? Primeiro vocês vão correr porque ele é limitado, por tempo limitado, tá? Então hoje é dia 28 de novembro Ele vai ficar disponível até o dia 6 de dezembro pra vocês baixarem, tá? Então se você quiser, corra lá, porque depois do dia 6 de dezembro já não dá pra baixar mais O que vocês vão fazer? Vocês vão entrar aqui no site da Ubisoft, né? Ubisoft.com Tá? Aí vocês vão entrar com o login de vocês, tá? Não precisa baixar o instalador se você não quiser instalar agora, tá? Ou se você nem tem computador, eu aconselho que você baixe Porque se um dia você tiver computador, o jogo já vai estar lá na tua conta Você pode baixar daí, tá? Bom, eu vou entrar aqui na minha conta porque eu não peguei ainda E vou pegar aqui de graça, tá? Beleza, eu vou clicar aqui na opção adquirir agora Pra gente pegar aqui Vamos ver aqui, clique em adquirir agora Deixa eu ver, não me apareceu nada aqui Vamos ver, deixa eu ver se já tá aqui na conta Eu cliquei em adquirir, mas ele ficou aqui meio pensando aqui Não apareceu nada Vamos entrar no jogo aqui Pra ver Assassins Creed Syndicate Procurar aqui pra ver o jogo Então tá aqui, né? Nesse caso, esse cara aqui Vou entrar nele pra ver, tá? Grátis Beleza, jogue agora Vamos lá, jogue agora Baixar Ubisoft Connect pra PC Iniciar Ubisoft Connect pra PC Ah, eu tenho que baixar o programa, né? Pelo jeito Só que eu acho que eu já tenho baixado Vou clicar em iniciar aqui pra ver Ele me apareceu essa janela aqui, né? Abrir UbiPlayer Launcher Vamos lá Beleza, ele tá atualizando aqui, né? Vamos aguardar aqui pra ver Vamos lá, ele apareceu uma mensagem aqui Iniciar Ubisoft Vamos lá, vamos aguardar aqui pra ver Beleza, agora ele pediu aqui o e-mail e a senha, né? Vamos colocar então o e-mail e a senha Mandar um código de verificação por e-mail Vou lá pegar o código Beleza, acabei de pegar o código aqui 391672 Vamos lá Eita, me deu 391672 Vou clicar em continuar Beleza Ih, pediu o número de telefone, pô Ah tá, agora eu vi que eu posso pular essa opção aqui Não preciso colocar o número de telefone, não Beleza Inicializando Vamos ver Beleza, aqui ele aparece a mensagem Clicando em continuar Você vai ter o game disponibilizado na sua conta Ubisoft Então você pode acessar Acessá-lo De seus Do sua lista de jogo Em qualquer PC Beleza Bom, aqui ele tá pedindo pra instalar já, né? Então eu vou dar um cancelar Porque eu não quero instalar agora Não quero jogar agora Mas vou deixar na minha conta Vou dar um cancelar aqui Só por desencargo de consciência Pessoal, abri o Ubisoft Conet aqui O software, né? Só pra ver se tava aqui mesmo o jogo E olha que ele tá aqui Syndicate Se tiver aqui, significa que você É... Tem posse do jogo E olha só que interessante, pessoal Esses jogos aqui, ó Chronicles China Por exemplo Rayman Assassin's Creed 2 Assassin's Creed Unity Chronicles China India Chronicles Rush O que mais que tem aqui, ó Child of Light Far Cry 3 For Honor Watch Dogs Aqui, ó Watch Dogs 2 Watch Dogs Ghost Recoon Rayman Já falei, né? Esses jogos eu peguei todos de graça, tá? Então é interessante a gente ficar de olho Porque essas empresas Às vezes eles dão jogos de graça Então todos esses jogos aqui Eu posso jogar de graça, tá? Não gastei um real aqui com eles Então fiquem espertos aí Com essa questão aí de jogos de graça aí Que vocês podem ter uma biblioteca ampla Sem pagar nada Beleza, pessoal? Então é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Corram lá E baixem até o dia 6 de dezembro, beleza? Senão ele não vai ficar mais disponível Por esse vídeo é só Vamos ficando por aqui Até o próximo Beijo do nego E aí E aí E aí